Olá, meus amados! Que bom, agora estamos ao fim. É o último domingo do ano 2019 na Mira da Saúde. Então, nós vamos falar um tema muito, muito apropriado. Como foi o ano para vocês? Para mim, o ano 2019 foi excelente. Certamente, o próximo ano será melhor do que excelente. Mas foi bom demais este ano. E hoje, na Mira da Saúde, vamos apresentar esta verdade bíblica, onde você também poderá ter a esperança. Você que está com alguma doença, teve problema de saúde, ainda está inseguro porque não foi resolvido o seu problema de saúde, ainda você está fazendo tratamentos e depende dos exames, acompanhamento médico, tudo isso que você está ainda carregando do ano 2019 para 2020. Mas, hoje eu quero trazer as boas novas, a esperança de que você também poderá experimentar esta verdadeira cura. Realmente, o assunto de cura, para mim, é o assunto mais empolgante que existe para o médico. E quero apresentar, na Bíblia, uma história real que aconteceu na época de Jesus. Você ouviu dizer de um homem chamado Zaqueu? Zaqueu, aquele homem bem pequeno, estatura muito baixa, e que ele morava na cidade de Jericó. Este relato está em São Lucas, capítulo 19. Primeira parte do capítulo 19, Lucas registrou esta história de Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó, uma cidade chamada Jericó. Quando a gente olha o mapa da Palestina, de Israel, vamos notar que Jericó, antigamente, na época de Jesus, não pertencia a Judá. São duas tribos que compõem a nação judaica. Era a tribo de Judá e outra tribo de Benjamim. Outros dez tribos eram consideradas como Israel. Era a parte norte e o capital era a Samaria, norte de Jerusalém, que era a capital de Judá. E mais para a norte de Samaria, então, existe o mar de Galileia. Aquele famoso mar onde Jesus acalmou a tempestade. Bom, sabe de onde vinha Jesus nesta viagem? Lá do norte da Galileia, região de Galileia, Samaria, e depois estava indo para Jerusalém. E antes de ir a Jerusalém, ele fez questão de passar para Jericó. Jericó que não era parte do território de Judá. E nós vamos ver, pelo relato de Lucas, que Jesus fez questão de passar lá só para encontrar uma pessoa. Uma pessoa. Eu fico maravilhado. Este ato de Jesus viajar fora da rota até visitar uma cidade para encontrar uma pessoa. Sabe que hoje Jesus faz isto também? Ele vem para encontrar com você. Somente você. Ele vem encontrar comigo. Eu fico maravilhado toda vez que eu, pela fé, aceito que Cristo está em mim. Que maravilha! Entre tanta gente e tanta gente deste mundo, Jesus vem especialmente para mim e para você. Agora, ele foi para Jericó. Sabe que quando ele chegou em Jericó, segundo o relato da Bíblia, capítulo 19 de Lucas, havia muita gente, muita gente, multidão, no caminho, na rua por onde ele passava. E este Zaqueu também ouviu dizer que Jesus veio a esta cidade onde ele morava. E ele também queria ver, tinha tanto, tanto desejo de ver tal de Jesus, porque ele ouviu a fama dele. E aí, como ele era homem pequeno, mas ele tinha um cargo muito, vamos dizer assim, um cargo alto. Ele era, hoje, seria o quê? Diretor ou presidente da Receita Federal da cidade de Jericó. E daí, ele era conhecido e também odiado pelo povo de Jericó, porque ele era chefe de Receita Federal. Ele era coletor de impostos. Imposto era entregue para Roma. Roma, que estava dominando toda aquela região. Então, ele que tinha certo cargo, certa posição social, mas era homem pequeno e desejava ardentemente ver este tal de Jesus que ouviu falar. Sabe o que ele fez? Ele correu, gente, na época. Não era para correr, aquele que ocupa certa posição na sociedade. Mas ele não importava, mas ele queria ver Jesus. E ele correu e ainda mais. Ele subiu numa árvore. Subiu. Por quê? Já não tinha mais vaga na frente por onde Jesus passava. Então, ele tinha que subir. E assim, ele estava esperando. Por que Jesus, o Zaqueu, teve tanta, tanta vontade de ver Jesus? O que ele sabia dele? O que ele ouviu sobre Jesus, que ele tinha este ardente desejo de vê-lo? Quando nós vemos capítulo 15 de Lucas, aí Lucas, desculpe, capítulo 17, capítulo 17 de Lucas, então nós vemos um relato muito interessante. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, então nós vemos o seguinte. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes, Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Bom, como havia explicado rapidamente a geografia da região, Jesus, vindo lá da Galileia, passando pela Samaria, entrou numa aldeia, encontrou dez leprosos. Quem eram leprosos? O que era a doença lepra na época? A palavra lepra significa açoite. Açoite. Por que o pessoal deu este nome açoite? Exatamente porque, quando é infectado pelo bacilo de Koch, hoje nós conhecemos isto, esta bactéria, então, infecciona todo o nervo. Quando, então, infecciona o nervo costal, ou o nervo intercostal, então, a pele correspondente da costa, tudo é inflamado, então, aparenta que levou uma chicotada. Por isso que o pessoal chamava de chicotada ou açoite, lepra. Significando o quê? Quem é que deu chicotada? Recebeu esse chicote de quem? De Deus. Assim que judeus e israelitas entendiam da doença lepra. Pensa um pouco. Se Deus que deu chicote e provocou esta doença, somente quem é que pode curar? Existe algum tratamento deste mundo que pode curar esta doença? Jamais. E Jesus, quando ouviu dos dez leprosos gritando, Jesus, mestre, compadece de nós. o coração de Jesus, cheio de compaixão, então falou, ide, mostrai aos sacerdotes. Sacerdotes, no período de Jesus, eram igual médico, eram pastores. na época de Jesus, não havia separação de, pelo menos dentro de povo Israel, separação entre pastor e o médico, como hoje existe. Mas sim, sacerdote fazia papel de apresentar Deus ao povo e ao mesmo tempo solucionar problemas de saúde, as doenças. E a lepra e qualquer outra doença precisa mostrar para o sacerdote para ser diagnosticado e para mostrar que estão curados. O sacerdote não fazia nenhum tratamento, mas diagnosticava e dava orientações como deve proceder para experimentar a cura. E assim Jesus falou, mostra para sacerdotes. E enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Portanto, quem era Jesus? Homem que curou, purificou a lepra, que Deus, Deus de cotada? Então, Jesus era maior do que Deus. pelo menos na mente do povo da época. Ou igual Deus, porque Deus que deu chicotada, Ele removeu essa ferida. E aí, sabe quem que ouviu disto? Pessoal de Jericó. Inclusive, Zaqueu ouviu essa história. O quê? o que que aconteceu? Esse tal de Jesus curou a lepra. Ele teve compaixão pelos leprosos. Quem era Zaqueu? Ele era chefe dos coletores de impostos. Homem mais odiado. talvez homem mais fraudulento que existia na cidade. Era homem mais desprezado pelos seus companheiros ou seus vizinhos. Homem solitário. Homem totalmente isolado, embora ele fosse muito rico. este homem desesperadamente precisou de alguém que tivesse compaixão por ele. Ele necessitava esse companheirismo, alguém que pudesse abraçá-lo, pudesse ser amigo dele, porque ninguém da cidade gostava dele, por causa da sua posição social. Bom, e assim quando Jesus viu, soube esta situação, sabe o que Jesus fez? Ele foi lá para Jericó para encontrar com Zaqueu. Por que eu tenho esta convicção? Jesus viajando lá do norte para o sul, Galileia, Samaria, e lá numa vila de Samaria purifica dez leprosos e essa notícia espalhou logo para toda a região e quando chegando próximo de Jericó então soube que tal de Zaqueu chefe da Receita Federal desejava ardentemente uma libertação da solidão precisava de salvador para que pudesse ter paz pudesse ter a vida abundante então Jesus mudando de rota agora passa na cidade de Jericó mas é multidão muita gente só queria ver uau esse que é Jesus que curou leprosos puxa vida que homem homem tremendo sabe que hoje também tem multidões multidões que querem ver Jesus sem ter ardente desejo de encontrá-lo ter aquele compaixão que Jesus tem não necessitando compaixão de Jesus ainda quer seguir a Jesus quer ver simplesmente quem sabe ele fará alguma coisa extraordinária que me beneficie também mas aqui eu tinha outro espírito ele necessitava de compaixão de Jesus e assim Jesus aproxima quando chegou no lugar onde havia uma árvore onde lá Zaqueu estava lá de cima olhando para baixo e vendo Jesus passar quem sabe ele ficou maravilhado exatamente naquele momento Jesus parou parou e olhou para cima Lucas registrou muito bem disto aí podemos dizer lógico Jesus estava no chão andando e Zaqueu lá em cima da árvore então tem que olhar para cima mas sabe o que eu consigo ver olhar para cima sabe quem que faz isto o servo olha para cima seu seu senhor autoridade olhar para cima quando nós erguemos nossos olhos olhamos para cima para o céu nós estamos fazendo o que buscando o auxílio do todo poderoso agora agora Jesus olhar para cima embora ele fosse rei do universo ele fosse salvador o todo poderoso ele tinha o poder para libertar o Zaqueu da sua angústia profunda mesmo assim ele olhou para cima uau sabe que hoje Jesus olha para cima para buscar você que está sentindo esse desejo tão ardente de encontrar com este que pode solucionar seu problema ele está pronto para te servir que bom que nós podemos receber esse tremendo serviço do todo poderoso que se comporta como servo e nos olha para cima ainda chama você Jesus fez assim no verso 5 quando Jesus chegou aquele lugar quando Jesus chega no seu lugar aquele lugar onde você está olhando para cima disse disse-lhe Zaqueu desce depressa essa olhando para cima Jesus sabia do nome daquele homem pequeno que estava num dos galhos daquela árvore Jesus conhece seu nome embora você jamais encontrou com Jesus mas ele conhece seu nome João Paulo todos os nomes que vocês cada um tem Jesus conhece e chama olhando para cima Zaqueu desce depressa desce porque pois me convém ficar hoje em tua casa que maravilha quem sabe Zaqueu com aquele ardente desejo de vê-lo conhecê-lo conversar com ele pelo menos um pouco tempo falar um pouco o que ele estava experimentando sentindo Jesus falou hoje vou ficar na tua casa eu vou dormir na sua casa eu quero comer com você que maravilha essa que maravilha quando Zaqueu ouviu desce depressa sabe o que esse homem fez desceu depressa com tanta alegria mesmo ele não pedindo Jesus ofereceu minha vontade verdade meu propósito é ficar com você na sua casa eu quero comer junto com você eu quero conversar quero ouvir o que você tem me dizer sabe que Jesus hoje bate a porta do seu coração ele fala desce depressa vem para mim ele bate 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 a porta do seu coração se você reagir igual Zaqueu descer depressa veja o que Zaqueu fez verso 6 ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria uau que reação de Zaqueu tomara que esta reação de Zaqueu seja sua reação antes que acabe o ano 2019 daqui a poucos dias 2019 também fica para passado nunca mais vai voltar para nossa história mas hoje ao ouvir o registro de Lucas para você sabe o que você pode fazer descer todo apressado e receber Jesus Cristo com alegria e Jesus Cristo ficar na sua casa comer junto ouvir todos os seus fardos e solucionar todo seu problema tudo 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 e assim Zaqueu com toda aquela alegria hum e multidão que acompanhava que já tinha um conceito completamente errado quer dizer eram de conceito de amor condicional considerando que Zaqueu fazia parte dos romanos e assim tirava dinheiro deles enriquecia aquele ódio por ser de amor condicional eles murmuravam comentaram uau ele jesus hospeda com homem pecador a ideia da multidão era assim jesus filho de deus não não gosta de pecador não tem que ser homem santo para que jesus fique com ele olha a ideia das pessoas hoje multidão de pessoas que vão para a igreja acham que precisa ser santos ou pelo menos precisa aparentar que são santos para ser recebido por jesus muita gente acha que jesus não gosta de pecador e faz tanta coisa vai na madrugada na igreja para arrepender para suplicar a sua presença faz caridade sempre no fim do ano na proximidade de natal pelo menos nos países frios não sei se aqui no brasil também existe existe aquela entidade chamada salvation army exército de salvação que nas ruas pede doações pelo menos antes que fim de um o ano faça alguma caridade que nunca fez durante o ano e assim você terá favor de deus meus queridos aquilo que você imaginava que você tinha que ser bom para ser aceito por jesus segundo a bíblia segundo a história de zaquiel nós vemos nós vemos que é totalmente diferente porque eu posso falar que é totalmente diferente adiantando um pouco sabe o que jesus falou verso 10 o filho o filho do homem veio buscar e salvar o perdido se você se considera perdido neste mundo é exatamente para você que jesus está indo para te buscar e salvar que bom né que bom você se acha um doente um paciente que não tem mais esperança seu caso nenhum médico pode curar não existe mais tratamento para sua doença aquelas doenças raras sabe para você jesus está indo e ainda chama desce depressa vem estar comigo porque me convém hospedar na sua casa sabe quando zaquiel ouviu estas palavras sem considerar você você que roubou você que fez fraude você tem que pagar tudo você tem que dar esse dinheiro não jesus não colocou nenhuma condição jesus não analisou a vida de zaquiel para dizer que você tem que corrigir esses erros você tem que fazer coisas boas jesus jamais analisou a vida de zaquiel mas simplesmente disse me convém hoje eu estar na sua casa jesus que nunca muda hoje repete a mesma coisa esta palavra fez com que zaquiel tivesse toda alegria aquela depressão foi embora imediatamente aquela tristeza aquela solidão acabou na hora e a reação imediata porque zaquiel aceitou o convite de jesus e o espírito santo fez com que zaquiel aceitasse este convite genuinamente então zaquiel diz assim verso 8 entre mentes não importava o comentário da multidão ele disse zaquiel se levantou e disse ao senhor senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais meus amados a mudança da vida mudança de rumo da vida só acontece quando seu coração encher de alegria seu coração encherá de alegria de paz júbilo só quando você ouvir a palavra de Jesus me convém hoje estar em tua casa quando você ouvir disto que o espírito santo fala você encherá de alegria e fará com que você mude o rumo da sua vida verdadeiro arrependimento mudança de rumo você estava trilhando desse caminho da morte agora ouvindo a palavra de Jesus que o espírito santo fala então você vai mudar o rumo retorno novamente para o caminho da vida deixa totalmente o caminho da morte pela palavra de Jesus você agora anda no caminho da vida por isso que esta palavra de Jesus que toca cada gene alterado restaura totalmente as células alteradas e oferece a cura de todas as doenças Isaquiel demonstrou que ele mudou sua vida Jesus não requereu isto mas do coração de Isaquiel onde a palavra de Jesus estava agindo recebida então houve esta mudança tão maravilhosa deixar aquela vida do pecado sabe que somente você poderá deixar a sua vida do pecado do passado quando você receber a palavra de Jesus Cristo palavra de Jesus Cristo é cheio de compaixão ele convida você eu vou ficar na sua casa isso é meu dever eu quero ficar ainda hoje agora depois de tudo isto Jesus então afirma Jesus sela sela carimba sabe o que Jesus fez verso 9 então Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão Zaqueu que morava em Jericó ele não era judeu nem israelita ele era gentil estrangeiro Jesus então afirmou hoje hoje salvação houve salvação nesta casa porque eix Zaqueu também é filho de Abraão você também é filho de Abraão aquele descendente que Deus prometeu a terra de Canaã Canaã Celestial meu querido meu amado você e eu somos herdeiros de Canaã Celestial porque somos filho de Abraão porque Jesus veio trazer esta salvação porque Jesus fez questão de ficar na sua casa e na minha casa eu abri meu coração para receber Jesus e você meu amado eu desejo ardentemente que você também abra seu coração e receba Jesus e este Jesus que é criador e é redentor que morreu no seu lugar derramou o sangue para eliminar todos os seus pecados do passado do presente e do futuro ele comunica a restauração completa de todas as suas células assim que você recebe Jesus que está batendo a sua porta você é nova criatura você é curado de todas as doenças que maravilha um que não era filho de Abraão agora é atribuído o filho de Abraão Isaac eu aceito eu sou filho de Abraão portanto lá no céu no coração do de Jesus Zaqueu é filho de Abraão está selado carimbado temos muitas coisas para rever do ano 2019 poucos dias que ainda nós temos podemos analisar o nosso viver deste ano mas uma coisa é certa hoje houve salvação nesta casa sua casa você é também o filho de Abraão que Deus Espírito Santo faz entender isto para cada um de nós como Zaqueu com toda pressa descer descer da qualquer sua posição onde você estava e receber Jesus com alegria e assim poderemos entrar o ano 2020 com toda alegria com a convicção agora com verdadeiro descanso verdadeira alegria não é o ano incerto inseguro mas sim com toda a convicção trilhar para ter um bom combate o ano 2020 isso é meu desejo e a minha oração vamos agradecer ao nosso bom Deus Pai nosso que está nos céus muitíssimo obrigado porque Jesus disse este também é filho de Abraão muito obrigado Pai porque independente como nós somos Jesus unilateralmente afirmou selou que é filho de Abraão obrigado Pai porque o Senhor nos fez aceitar este convite esta afirmação este selamento muito obrigado porque o Senhor nos perdoou todos nossos pecados e ainda nos concede poder para trilharmos no caminho da vida para que a morte jamais faça parte do nosso viver obrigado por ter nos guiado conduzido e cuidado e protegido o ano 2019 está quase findando daqui três dias 2019 já não é mais o presente mas fica no passado lembrando como o Senhor nos guiou com muita alegria e muito gratidão vamos avançar 2020 não como um derrotado ou sem saber se vai vencer mas sim com plena certeza de que somos vitoriosos e vamos entrar no seu descanso desfrutar do seu descanso e agora com toda alegria e a convicção proclamar esta verdade que me alcançou para tantas pessoas que ainda vivem na insegurança na tristeza no medo ó Pai muito obrigado porque Jesus sempre está conosco que o Espírito Santo ao nos falar faze-nos ouvir atentamente a sua voz e fazer o que é reto diante dos seus olhos rogamos agradecidos em nome de Jesus amém feliz ano novo amém разг Damit uns amém amém Obrigado.